Programa Janu e Convidados Apoio Cultural Divino Santa Maria Restaurante e Eventos Avenida Rio Branco 880 Fone 3025 5800 Eletrônica Guerra Rua dos Andradas 1768 Fone 3025 5037 Goods Presentes e Decoração Criativa Royal Plaza Shopping Terceiro Andar Contato pelo fone 3028 8786 Grupo Silva Zamberlã Música 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 Deixa, deixa mesmo de ser Importante Vai deixando a gente Própria hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada Acha-me bom Nossa música é de Maria Mendonça Eu sei de cor E a gente está começando o programa Janu e Convidados Música Música E aí Música Estamos começando o programa Jardim Convidados pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, produção SM Produtor, apoio cultural de Eletrônica Guerra, Divino Ressourante Eventos, Goods, Presentes e Decorações Criativas e Grupo Silva Zamberlan. E hoje eu tenho a satisfação de ter aqui conosco Yasmini Mendes, tudo bem? Tudo bem, Janu. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E também Charles Medina, um grande tecladista, nosso amigo, que não é a primeira vez que vem aqui já. Está aqui várias vezes aqui, né? Então, falando sobre Yasmini Mendes, de onde que vem? Sou de Paraná, Rondônia, lá do norte do Brasil. Como é que veio parar aqui em Santa Maria? Vim com 18 anos para fazer faculdade, sou formada em recursos humanos já. Ah, é? Pela? Formada pela Unisa. Na faculdade aqui em São Paulo. Então faz o quê? Quantos anos você está em Santa Maria? 8 anos. E quando começou esse negócio de ter música aí? A música começou na minha vida quando eu era criança, né? Eu comecei cantando na denominação que eu frequentava lá em Paraná, Rondônia. Vim para cá, para o sul, mas profissionalmente surgiu aqui, há uns 5 anos atrás. E é longe, né? É longe. Para chegar lá, quanto tempo é? 6 dias de ônibus e 1 dia de avião. Pô. E tu tem ido lá ou tu já tocaste lá depois que veio para cá? Eu toquei então, mas ano passado eu fui duas vezes lá. É. E qual é o estilo assim? O que é que tu, do partilho, eu vi que tu começaste com Marília Mendonça, né? Isso. Dei uma amostra aí. É mais ou menos esse estilo aí que tu imprima ou tu coloca? Não, eu até faço o especial também Marília Mendonça, né? Mas é sertanejo, é o que toca na atualidade, sertanejo, do pop e o funk. Essas músicas que as mulheres cantam, no caso. Que as mulheres gostam. Que o público gosta, na realidade, né? Que hoje... Nós fazemos música para o público. É que hoje está bastante... As mulheres estão em alta. Cresceu bastante, né? Esse negócio assim. E aqui em Santa Maria, como que tu acha assim essa receptividade desse trabalho que tu fazes aqui? Ou tu fazes mais fora ou tu fazes aqui também? Olha, é meio... Eu faço mais fora de Santa Maria. Viajo mais para... Canto na toda a região sua, assim. A maioria dos que vêm aqui, sempre que tocam assim, sempre me dizem a mesma coisa. Na Santa Maria... Poucas vezes. Santa Maria é um palco musical, vamos dizer assim. Vem gente de tudo que lá, tanto é que estivessem lá de Rondônia. Mas Santa Maria, os espaços não são tão grandes assim. Sempre tem que estar procurando outros. Na verdade, eu também. E eu até concordo, porque leva a sua música, espalha toda a música, entendeu? Tu acaba fazendo... Eu faço... Eu sou bem novo. Faz uns 40 anos que eu toco em Santa Maria, né? Então, logo que eu comecei também era assim. Era muito fora, muito mais fora do que aqui. Depois aí a gente vai colocando... Algum trabalho, vão vendo e a gente vai fazendo aqui. Mas vocês tocam mais assim... Fazem um show em boates, em pub, o que é mais? Boate, pub, eventos particulares, formatura, né? Eventos públicos também estão sempre... Graças a Deus o projeto tem dado bastante certo, assim. Está tendo muita procura. E aqui, geralmente, o pessoal que toca assim como vocês, tem uma casa que tem um dia tal da semana que faz. Você não tem essa... Vai começar agora, projetos. É. Projetos. Quando começar a gente anuncia. Isso. Então, aí quando tu... Assim, tu chegaste e tu dissesse que começou quando era criança, né? 11 anos. Aí tu toca algum instrumento? Tentei violão, tentei piano clássico, não tenho. Mas assim, sempre tem um momento que a gente está em casa, assim, cantando. Aí o pai, a mãe, a tia, os vizinhos te veem assim, tu cantando. E dizem assim, bom, agora está na hora de tu... E que hora que foi essa? Quando tu chegaste assim, ó. Eu vou profissionalizar mesmo, vou cantar. Assim, sendo bem sincera, Janu, eu nunca fui atrás. É? Sempre vieram até a mim. Sim. Entendeu? No entanto, quando eu comecei a cantar aqui em Santa Maria, eu comecei cantando em banda de baile social, né? Conheci dois amigos meus que são músicos até hoje, eu posso até citar o nome, que é o PC, o guitarista do Iandê. Conheci eles e comecei a brincar. Aí eu fui apresentada por um dono da banda do baile social, né? E já comecei, ensaiei numa quinta-feira e já cantei sábado numa expofeita em São Cepé. Então, nunca fui atrás. Ah, eu quero ser. Não, sempre veio pra mim isso. Sim. Todas as oportunidades que eu tive na parte musical foram que vieram pra mim. Já tivesse alguns trabalhos com gente daqui também? Já. Alguns projetos tu já entrou? Isso. Como back vocal? Do sósia do Safadão Douglas, meu amigão. Do Douglas? Eu já te vi o ensaio de vocês, né? Muito bom, muito legal. Então, além disso aí, uma coisa assim, como assim, vocês em duas, em dois, assim, faz alguma coisa em bar ou ainda não? Ainda não. Eu dou sempre prioridade pro show completo, né? Sim, claro. Show com toda a minha banda. E vamos falar o pessoal aí da banda, já falando em banda, vamos dizer, quantos te acompanham? Olha, nós somos entre oito músicos, contando comigo, somos em seis. É que o Motora também faz parte da nossa família, né? Não tem. Ele que nos leva, que é o responsável de nos levar e nos trazer com segurança, né? Então, já tem até a camiseta, já vai uniformizado também. Sim, então tem o Charles Tecladista. Temos o William Rosa, que é o baterista, tá aqui atrás também. Temos o... fazendo a parte, né? O make-up. Temos o Matheus Conze, que está ali, o Ladejari. Temos o Giovanni, temos que é o nosso baixista, tem o Lucas Aldi. O Giovanni, Giovanni. Giovanni. É ele que me passou o teu contato. Isso, músicos que estão há mais tempo do que eu na música, né? E viajam? Bastante. Bastante. Você já tem o carro pronto para andar na estrada. Um ônibus. Um ônibus van. Um dia eu quero chegar no patamar de ter um ônibus rosa ainda. Vai, 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 consegui. Pô, tudo os planos, tudo os planos. Vamos mostrar um pedacinho de uma música que vocês fazem no show aí? Claro, vamos ler a condicionada aqui. Aí, vamos lá. Ué, daí, sacladão, não é só porque eu sou mulher que eu não canto a música deles. Não, não, tá bom. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. E o relógio conta as horas enquanto eu conto meus dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulou. Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louca só de imaginar. E já pensou? O acordeu não quis e a gente suando. A bebê no mundo mais alto e a gente se abandu. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acordeu não quis e a gente suando. A bebê no mundo mais alto e a gente se abandu. É que cê tá esperando um dia sem você. Um dia sem você parece um ano. Muito bom, muito bom. É um privilégio pra mim. Primeira vez eu vim aqui, ouvi a voz bem de perto assim. Eu nunca tinha visto. Muito bonita a tua voz. Obrigada. Posso tecer elogios, né? Assim, eu não escuto. Eu tenho, pra mim, eu sempre fui apaixonada desde criança. Então, isso eu levo pra minha carreira. Entendeu? São grandes cantoras como Whitney Houston, Mariah Carell. Então, lógico, são mulheres fantásticas. Então, eu tento pegar um pouco da técnica delas e levar pra minha carreira, pro sertanejo. Então, é totalmente o oposto, né? Sim. E eu acho que é isso que dá um pouco do diferencial. Claro, tudo que tu assistir e ver é uma coisa que tu vai aprendendo, né? Mas, legal, muito bom. Eu vi tu fazendo back vocal lá. Nunca tinha visto tu assim, né? Porque a gente tá sempre trabalhando. É com ele assim. Muito legal, muito legal a tua voz. Muito bom. E tu tem uma estampa de palco também, muito assim, né? É que tem aquele sangue de nordestina na meia, né? Retada. Retada, então eu não consigo ficar quieta. E eu vejo que tu é assim, tu se impõe também, né? Isso. Eu sou, eu sou. Tem que ser. Tem que ser, eu acho que é isso aí que tem que fazer. Tem confiança em si. Não pode ser muito, muito, mas também não pode ser tímida. Tem que ser, olha, eu sou, eu canto. Eu acho que tem que ser espontâneo, tem que ser naturalmente. Tudo que é forçado não é legal. Então, eu sempre fui assim, desde criança, sempre fui, como eu já tinha te falado, com 15 anos eu já estava à frente de, já gravava programa de televisão, já tive coluna social, estava à frente de eventos como Natal e Luz lá no meu estado. Então, eu estava sempre envolvida com o público. Então, eu perdi a timidez muito nova. Sim. Entendeu? Então, E esse trabalho aí, tu fazia? Trabalho de TV? Isso, com 15 anos. Eu era apresentadora. Apresentava pela, num TV local lá, desde Paraná. Pode dizer o nome da TV? Não tem problema. Pela RedeTV. RedeTV, aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Tem uns que não pode. RedeTV, não, pode ser. Ah, então, tu já fazia esse trabalho de... Isso, através de um amigo meu, que eu tenho uma grande consideração por ele, que ele é repórter da RedeTV, foi que ele deu a oportunidade para ele. E essa outra profissão aí, tu vas paralelamente ou tu não só canta? Essa que tu te formou? Não, para. Não, não, não trabalho. Não trabalho. Não trabalho porque aqui em Santa Maria, o foco não é... É mais para multinacional, né? Então, é cidades grandes e tudo mais. Só que eu amo Santa Maria. Eu adotei como a minha cidade do coração. Aí tu veio, tu veio para... Tu veio com, assim, com a... Tu inventou que vinha estudar, mas vinha cantar. Vinha para cantar. Isso aí. É, geralmente é isso aí. A maioria, tem um monte que eu conheço que vem para fazer faculdade aí e acabam ficando na música e... Acontece. Acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não, claro. Era para eu ter vindo para cá, para cá. Era para eu ter... Eu fiz uma vida aqui, né? E estivesse sozinha. Como? Estivesse sozinha, sem a família, no caso. Isto. Minha família toda está em Rondônia. Moram só eu, meu irmão e meu filho aqui. Ah, é? Então, tu já tem um filho de quanto tempo? São corajosa. Quatro anos. Quatro anos. E vai ser músico também. O Charles é prova disso. Eu levo ele nos ensaios comigo. Eu cantei e faltando uma semana de ganhar ele, eu já estava cantando. Ah, mas você é assim? E ele com 14 dias já estava em show. Então, ele é na bateria, percussão. Está no sangue. Todo mundo fala. O Isaac vai ser músico. Está no sangue. Eu tenho uma filha também de 14, vai fazer 15, mas pena que ela não quis mais cantar, porque agora ela fica com vergonha. Chega uma certa idade que ela fica com vergonha. E não querem cantar, mas ela vivia. E agora é que nem a filha da Elis fez a mesma coisa. Não vou cantar, não vou, não vou. Acabou cantando. Chegou um tempo que não adianta, não tem como. É verdade. Bom, a gente vai ao intervalo, né? Ademir Lima. Vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos com o programa Janu e Convidados pela TV Santa Maria com Iasmini Mendes e o Charles Medina. Programa Janu e Convidados. Presentes e decoração criativa. Royal Plaza Shopping, terceiro andar. Contato pelo fone 3028 8786. Grupo Silva Zamberlã. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Janu e Convidados pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Produção SM Produtor, apoio cultural de Eletrônica à Guerra, divino restaurante de eventos. Gurdes, presentes e decorações criativas. E Grupo Silva Zamberlã. E eu continuo com a Iasmini. Mas você chama Demini? Todos me chamam Demini. Acho que é pelo tamanho também. Ajuda um pouco. Mas pessoal, aí vocês não vão ver o tamanho dela. Tem um metro e cinquenta. Apesar de ser exata. Mas está grande? É grande? É alta? É alta? Não. Quase uma anã de jardim. E me diz, projetos, o que você tem pela frente aí que você pensa assim? Ou você não pode dizer, ou você tem algum EP, alguma coisa para lançar? Eu estou, no que vem, quero lançar minha música só. Eu não componho, vou ter que comprar, porque eu não tenho essa criatividade toda ainda. Não tenho essa inspiração. Acho que tem gente que nasce com dom e esse dom é um assunto que eu não tenho. Você tem umas músicas para te passar para ver se tu quer? Vamos ver. Se for boa, a gente negocia depois. Nada que eu apresente o teu programa de graça nas tuas férias. Pode ser. Aí já tem uma música. Então eu quero lançar minha música solo. Investi na minha carreira, porque a música é algo, quando eu subo no palco, esqueço dos problemas, dos boletos, de tudo, de tudo que acontece. A música tem um poder transformador. Eu esqueço até a da asma e a da ganite. Isso, esquece da gripe, de tudo, cólica, tudo. É isso real. Mas isso é mesmo, é realmente isso aí. A gente, eu tive um problema há um ano e três meses atrás, eu tive um problema muito sério. E eu, agora eu vou tocar e parece que não aconteceu nada. Depois, para e venha. Mas a gente, é isso mesmo. É bem antes, bem isso aí. Vamos fazer mais uma, então, aí, mostrar para o pessoal. Porque aqui a gente tem que ilustrar, né? Tem que fazer uma ilustração, as pequenas, assim, porque ela tem uma banda, né? Vocês têm que ir, quando ela tiver um show aqui em Santa Maria ou pela região aí, você tem que ir ver ela cantar com a banda. Mas hoje aqui, uma demonstração. Tem quadrinha, assim, para compartilhar. É, isso aí, pessoal. Vamos lá. E, amor, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e o policial disse que seu caso não tem solução Amar o coração é um caso sério Tua certeza de ver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados no interior Eu deixo esse cara, cela dessa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Vem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão E aí de casa, canta comigo assim Oh, 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 oh Não quero advogado, quero redimir Com você, amor Nós somos bagunçados, bebemos esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero redimir Com você, amor Nós somos bagunçados, bebemos esse pecado É bom te deixar no coração Eterno prisioneiro na paixão Legal, muito legal E no show rola isso aí Rola tudo Tu faz isso aí, tu faz o pessoal entrar no teu Até rock rola, porque eu sou roqueira Sim, é, tu tem um estilo de roqueira, já vi Isso é que eu estou tampando todas as monstras Não sai nenhuma daquela, da Whitney Houston Alguma coisa assim, um pedacinho, só Ai, olha aí, olha Só um pedacinho Sim, inglês Dois, três segundos Ai, Jesus Não, não, depois Sai dez ou mais um cachê, né? Vai pensando, vai pensando Legal, isso aí eu tenho que mostrar Isso aqui, ó A TV Santa Maria é uma TV bem assistida Não é porque é uma TV comunitária Não é porque tu apresenta, né? Não, não é porque eu apresenta É um bem assistido pelo pessoal da cidade Que gosta muito de verem, de assistirem coisas aqui Porque as outras TVs, não vou falar os nomes Mas elas geralmente falam de outra cidade Quase nem tem programa aqui Valorizar o machista da região E aqui nós temos 30 minutos de programa Que nenhuma TV tem aqui, a não ser nós Mas é pra isso Geralmente é pra apresentar o que? Que eu quero fazer Eu, como músico Eu acho que tinha que ter uma coisa assim É o que está acontecendo Fazem quatro anos já Que tem esse programa Então, assim, ó Pessoal que quiser contratar Tu tem que dar o contato já E dizer que tu faz também isso aí Isso aí Que tu faz bar Que se espere fazer pop Faço tudo Faço tudo Rock Faço tudo Então, isso aí A oportunidade tua é agora A oportunidade é agora Galera, é o seguinte Quem quiser contratar algum show Vai aparecer aquelas letrinhas aí embaixo? Sim, claro Vou botar o telefone É ótimo Vou botar o telefone Sou Yasmini Mendes O telefone pra contato é 559 Agora inventar esse tal do 9 na frente 92060898 Quem quiser também já conhecer as minhas redes sociais Só não tô no Orkut nem na MSN Porque não tem mais Acabou O resto doem tudo É Yasmini Mendes, oficial Tanto no Instagram Yasmini com Y Isso Y-A-S-M-I-N-E Posso ir até pro concurso sul-retrano Mendes, oficial Tanto isso Como a página oficial do Facebook E o pessoal também Que quer músico pra bar Fazer um trio Uma dupla Tu também faz isso A gente pode fazer um palco Posso pensar, analisar Então é isso aí Já fica falando O pessoal já fica sabendo Que se pintar Tá aí Uma artista A gente tem que valorizar Ela já é considerada Santamariense Já disse que é Santamariense Sim, já sou galgucha do coração Então Então tá aí o pessoal Que quiser contratar Tá o telefone Tem as redes sociais E é só chegar e entrar ali E conversar que nem nós conversamos Isso Eu vi e tu Mas não lembrava Quem era Depois que eu Agora quando eu cheguei aqui É porque agora eu tô maquiada Geralmente meia de semana A gente não tá assim Aí meio que não égonhosa E aqui tem o Photoshop natural Que faz depois Ainda bem Eu fico um pouquinho melhor aqui Um pouquinho pior É, dá uma melhorada Olhando ali pelo retorno Fica bem bonita Dá pra que aprovarem É engana né Aí tu vai me deixar Vai me deixar vermelho aqui agora Mas então tá Vamos aproveitar já Que nós temos um espaçozinho Tá ficando bom A conversa Vamos tocar mais uma Fazer mais uma E depois Vamos Fazer mais Temos mais um tempo aí Na Ademir Então vamos Faz mais outra Para o pessoal ver Quem não viu ainda né Pelo menos Uma palinha Vamos ver Qual que a gente faz Sabe E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira a gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí Que eu sei te avisar E o mundo gira Palmas pra voltar Que o mundo dá Palmas pra voltar Já falei pra geral Que a gente terminou Nosso sentimento é alívio Você meio sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um bando de chunho De ter gente pra meter Você Mas quem me vê E mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Mas quem me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Isso aí Bom, você sabe que Eu disse pra vocês que 30 minutos Mas já tá chegando nos 30 minutos E já me fez sinal lá Mas mesmo assim Vamos rapidinho aqui Eu quero agradecer a tua presença Eu que agradeço Muito obrigado por ter vindo E não vai ser só essa vez? Virar outras vezes Eu vou convidá-lo Eu sei que eu vou vir aqui Lançar minha música solo Isso Obrigado Charles Obrigado Obrigado E Pessoal A semana que vem a gente volta Com outro Com outro artista Da Santa Maria E vamos terminar por aqui Terminando com uma música aí Rapidinho Rapidinho Termina com outra aí E dá tchau pro pessoal Quero já deixar o meu grande beijo Agradecer àqueles que me apoiam No meu projeto Também Beijo a todos Meus fãs Vocês são demais Eu só tenho a agradecer a Deus E dia 9 Estarei fazendo um ano de carreira Fica ligadinho Na minha página no Facebook Vai ter surpresa pra vocês Meus fãs Olha você amiga As suas mensagens Não ligasse eu ia ligar Mas esperei a tua reação A verdade Me conta a tua hora Meu Tuas mãos tocando O meu corpo inteiro Seu dedo lá gritando Ai 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 Vai já não Vai já não Pensei que se fosse Não sei Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A velha sempre volta É Que que é isso menino Você veio ao céu E o nosso romance vai Além de um quarto De motel Estava esperando Estava esperando Funcionar Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Mas quando o mel é bom E a abelha sempre volta Obrigado pessoal Até a próxima Grande abraço Beijo pra todos A velha sempre volta Até a próxima Até a próxima JANU e convidados, apoio cultural, divino Santa Maria, restaurante e eventos, Avenida Rio Branco 880, Fone 3025-5800, Eletrônica Guerra, Rua dos Andradas 1768, Fone 3025-5037, Goods, presentes e decoração criativa, Royal Plaza Shopping, Terceiro Andar, Contato pelo Fone 3028-8786, Grupo Silva Zamberlan.